Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Eu recomendo o McDonald's doidão. Três horas da manhã. Qualquer coisa doidão. Recomendo qualquer coisa doidão. Façam, qualquer coisa doidão. Cara, mas você vê como o álcool, eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar, mas o álcool é um negócio destrutivo, né? Tipo, mano, você toma álcool pra caralho e que já por si só faz mal. E aí você tá numa festa, tá no bar, você não come muito. Você come, você come uma fritura lá que já faz mal. Aí quando você bebe muito, você fala, mano, eu preciso comer pra amenizar os efeitos do álcool. Só que, primeiro, é de madrugada, então a comida que tem geralmente é uma comida trash. E o corpo pede gordura pra você diminuir o álcool no seu sangue. E aí, depois de destruir o seu corpo com álcool pra caralho, você vai lá e mete um hambúrguer. Uma pizza quatro queijas, borbulhando aquele queijo assim. Você fala, mano, aí você acorda, você não dorme direito, porque o corpo passa a noite recuperando do que você fez com o álcool, né? Aí você vai lá, Fonfão, e ainda toma uma gelada pra dar uma... Pra dar uma baixada, pra dar aquela controlada. É, mas é isso, às vezes você olha assim pro alcoólatra que tá nessa situação aí, na depressão, não tô falando de você, Fonfão, pelo amor de Deus. Mas você olha, você vê, olha o cara se destruindo. Olha, cada noite aí posta foto no Instagram, você vê, nossa, olha como tá ficando a cara dele. Pior que isso, só Botox mal feito, viu, Daniel? Só queria deixar isso aí pra todo mundo aí. Abraço pro Cênio Garcia. Exatamente. Eu tenho um filme que eu queria falar, que não vai ser Cineclube nunca, mas... Você já viu Vidas em Jogo com o Michael Douglas e o Champé? Não. Nunca viu? Nunca vi. Cara, ele... Eu acho que tá na Netflix agora, acabou de entrar. Nunca tinha visto também. Acho que é de 97, sei lá. Interessante, interessante. O problema do filme... Uma pérola perdida, esquecida? Hã? Uma pérola esquecida? Cara, ele tem alguns problemas, tá? Porque a ideia é muito boa. Ele tem alguns problemas. Se eu falar, talvez estrague. Mas assim, como eu vou explicar? É o seguinte, o cara, ele é um herdeiro, né? Filho de um cara bilionário que se matou no dia do aniversário. Ou no aniversário dele ou no aniversário do filho dele, que é o Michael Douglas. E o Michael Douglas é um puto escroto. Escrotasso, assim. Que é um cara que sempre foi milionário, dono de uma empresa gigantesca. Escroto. Não gosta de pessoa, vive sozinho, solitário, blá blá blá. E o irmão mais novo dele é o Champé? É um porra louquex, que é o comum da família que é herdeira, né? Sempre tem um mala que quer levar as coisas da família. E o outro que é um porra louco, que não quer nada com aquilo. E aí, no aniversário dele, o Champé aparece. Aí tem um papo de reabilitação, não sei o que, né? E o Michael Douglas é um escrotão. Beleza. O Champé dá de presente pra ele, de aniversário, uma experiência. Que é um cartão, fala, ó, vai na sua empresa e resgata o seu presente, que é uma experiência. O cara, que porra é essa? Não, você vai se divertir, tenho certeza que você vai se divertir, blá 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 blá. Aí, o Michael Douglas tá um pouco entediado, vai lá, na porra da empresa, ver qual é que é, qual que é. Aí os caras falam, ah, uma experiência, não sei o que, só que você precisa fazer uma bateria inteira de exames e testes. Aí ele faz, ele tem que responder um monte de perguntas, testes psicológicos, blá 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 e tal. Mas beleza, aí os caras falam, ó, a experiência vai começar e você não vai saber o que é experiência e o que é realidade. Aí lembra um pouco aquele filme que o Oscar Filho mostrou pra gente, que as coisas começam a dar tudo errado. Sim, depois de horas, né, que inclusive um episódio de Ted Lasso, na segunda temporada, eu acho, faz uma homenagem, tem um personagem que é o Birge lá, que é um puta do maluco, que ele faz um depois de horas reduzido no episódio ali. E tem um filme brasileiro também, que é meio assim, que chama Cama de Gato, que caiu pra lá, já viu esse filme? Nunca vi, mas já ouvi falar e... É bem parecido, é mesmo o esquema de... e a coisa de gringola, mas enfim. E aí nesse filme, a grande questão do filme é que você começa a não saber, igual o personagem, o que é real e o que é experiência. Então ele fica jogando com você o que é experiência, o que é realidade e o que não é e tal. E é interessante, vale a pena ver, porque ele mantém a sua atenção e tal. Gosto dessas coisas. Mas eu não vou falar do final do filme, mas vale a pena ver, cara. Cara, gosto, quero assistir. Hoje eu vou terminar de ver 10 coisas que eu dei em você, que eu não consegui terminar com o Tel, porque realmente não dá pra uma criança. E aí já, de repente, é em Gato. Sim. Esse filme, eu gosto de filme ruim, né? Eu gosto muito de filme ruim, assim. Tem um filme que tem uma premissa parecida com esse, mas com um elenco muito menos importante, provavelmente uma estrutura muito menor. Eu não lembro o nome do filme, talvez a gente possa pesquisar aí no... É um filme da Netflix, que é alguma coisa também, experiência, alguma coisa nesse sentido, assim, que é um cara que, puta, vive aquela vidinha quadradinha, tudo meio cansativo, puta, vai pra empresa, tá chateado. Encontra um amigo de muitos anos atrás, que eles eram meio porra louca junto, e o cara fala, meu, você nessa vida aí, meu, tem um projeto muito legal, você precisa viver isso, eu tô vivendo isso, tá sendo muito foda, você precisa ir, e o cara meio que aceita empurrado, a mulher dele vai viajar no final de semana e fala, Ah, eu vou. E aí ele entra num ônibus pra viver essa experiência que um amigo dele tá falando, e é numa casa lá, fechada, isolada. E aí ele entra e não consegue mais sair. A parada começa a acontecer e ele fica meio que preso naquilo ali, e aí você não sabe o que é do bem, o que é do mal, e umas coisas meio pesadas acontecendo, assim. E é um filme bem B, assim, sabe? Mas, puta, eu adoro essa coisa. Mas é bom. Cara, não é bom, mas é divertido, assim, sabe? Tipo assim, você fala assim, mano, como arte, isso aqui é uma merda, mas como entretenimento, puta, você comeu uma pipoca, Daniel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho